E olha gente, começou hoje o Desenrola para MEIs, micro e pequenas empresas começam hoje em Mato Grosso do Sul nessa campanha do Desenrola. São mais de 210 mil microempreendedores individuais. Marina Ossemberg vai me explicar como que vai funcionar. Mário, volto com você. Rodrigo, a partir desta segunda-feira, os MEIs microempreendedores individuais podem renegociar dívidas no programa Desenrola, dívidas com instituições financeiras. Nessa fase serão renegociadas dívidas de micro e pequenas empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. No estado, mais de 300 mil microempreendedores têm direito à renegociação. Para aderir, só valem débitos registrados até 23 de janeiro de 2024, data do lançamento do programa. Para aproveitar o Desenrola, basta entrar em contato com a instituição financeira onde tem a dívida e questionar quais as taxas e prazos para renegociação, porque são diferenciados em cada banco. Não haverá limites para o valor da dívida, nem de tempo máximo de atraso. Como nem todas as instituições aderiram ao projeto, a dica do governo federal é buscar a portabilidade da dívida saindo do banco que não aderiu e passar para um que tenha aderido ao programa Desenrola. E a Federação Brasileira dos Bancos alerta para golpes nesta fase do programa, tá? E lembra que não devem ser aceitas qualquer oferta de renegociação que ocorra fora da plataforma do banco, aquela plataforma confiável. Rodrigo, volto com você. Bom, lá no DD tem mais informações, viu Mari? Bacana aí a ação do governo federal, né? Para desenrolar algum débito, alguma pendência para quem é MEI, né? Para quem é microempreendedor individual. Obrigado, viu Mari? Obrigado, Mari.